O presidente Lula tem sentido que ele está ainda mais, vamos dizer assim, capaz e experiente de lidar com o Congresso Nacional do que ele foi naquele início de governo em 2013. Eu cobri a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula e vi que o presidente Lula sempre foi muito capaz politicamente nessa negociação com o Congresso, mas eu tenho visto que a maior dificuldade agora vai ser na Câmara e ele precisa aprovar nesse momento, antes da virada do ano, essa PEC para poder chegar já com o governo caminhando da forma como ele prometeu, que é esse investimento social, no social muito forte, ou seja, buscando aumentar o Bolsa Família, buscando fazer um projeto social na área de educação, vamos dizer assim, ele também está buscando investimentos internacionais para essa área de meio ambiente e está, enfim, trabalhando para corresponder nessa questão do aumento do salário mínimo. na minha visão, ele vai ter mais dificuldade na Câmara do que no Senado nesse aspecto.